Algumas coisas na vida, meu amigo, elas simplesmente se vão. Durante centenas de milhares de anos, a Terra passou por diferentes processos e etapas e a grande maioria das evidências físicas que fizeram parte dessa narrativa se perderam e foram consumidas pelo tempo. Mas a boa notícia é que, por acaso, sorte ou talvez por providência divina, alguns itens preciosos do passado ainda podem ser vistos e admirados de pertinho. E hoje é sobre esses itens que iremos falar. Sobre objetos, estruturas ou artefatos que possuem um valor histórico incalculável e que nós, que estamos vivendo nesse atual momento da história, ainda temos o privilégio de poder desfrutar. E outros ainda têm o privilégio de até chegar pertinho, ver assim, tete a tete. Quem não sonha? Eu sou um deles. Seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Boco, o sétimo filho, e te apresento agora cinco coisas que você não sabia que ainda pode conseguir ver pessoalmente. Número 1. Um dinossauro em carne e osso bom. Todo mundo sabe que em diferentes museus espalhados pelo mundo é possível encontrarmos fósseis e, em alguns casos, mais raros, até esqueletos de dinossauros pré-históricos. Agora, o que você não sabia e nem nunca viu pessoalmente, muito menos eu, é um dinossauro não só com ossos, mas músculos, escamas e até pele. Ou seja, segundo a famosa expressão, um dinossauro em carne e osso. Acontece que em março de 2011, um operador de máquinas que trabalhava para uma companhia de energia perfurava o solo quando se deparou com algo que ele e nem ninguém, muito menos eu e você, poderia imaginar. Os restos mortais do dinossauro mais bem preservado já encontrado no planeta Terra. A criatura em questão era um nodossauro que viveu há 110 milhões de anos atrás. O corpo do animal encontrava-se tão bem preservado que, quando observado de certos ângulos, aparenta apenas estar dormindo. Muito louco, né? Segundo os cientistas, a boa preservação do animal só foi possível devido à sua improvável condição de morte. Uma perícia realizada no animal e no local em que ele foi encontrado no Canadá revelou que o animal morreu em um rio, possivelmente arrastado por uma enxurrada, o que fez com que a carcaça fosse arrastada de barriga para cima, por uma correnteza. Após cerca de uma semana, o seu abdômen explodiu de tão inchado que estava, fazendo com que o resto do corpo afundasse no rio, sendo engolido por uma densa camada de lodo. Com o passar de milhares de anos, o rio deixou de existir e rochas se empilharam sobre ele. Mas todos esses pequenos detalhes de sua morte foram essenciais para que o corpo pudesse ser encontrado tão bem preservado assim. Segundo os historiadores, esse evento é tão específico e pouco provável que seria milhões de vezes mais fácil ganhar na loteria do que ter encontrado esse nodossauro nessas condições. Antes desse exemplar, para vocês terem uma ideia, os dinossauros mais bem preservados já encontrados contavam no máximo com ossos e alguns dentes. Agora, se você quiser ver pessoalmente um dinossauro em carne e osso na vida real, basta ir até o Museu Royal Tyrell, no Canadá. Número 2. O Sepulcro de Cristo. Tudo bem que essa não será nem de longe uma tarefa. Fácil. Ainda assim, ela não é impossível. Nem todo mundo sabe disso. Mas existe um lugar que é apontado como o local exato do sepulcro de Cristo após a sua crucificação. E esse lugar fica no interior da igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém. Segundo a Bíblia, após a sua morte, Jesus teria sido levado para o antigo cemitério de judeus, localizado fora dos muros de Jerusalém. Acontece que em meados de 326 d.C., os romanos acreditam ter localizado o exato túmulo. Na época, os judeus que morriam eram sepultados em pequenas salas cavadas na rocha e seladas com uma grande pedra de mármore. Cientificamente e historicamente falando, o local apontado pelos antigos romanos como o sepulcro de Cristo, de fato, bate com todas as descrições narradas pela Bíblia sobre o local. Este é, portanto, considerado o local mais sagrado para a religião cristã. Afinal, segundo a crença, teria sido ali que teria ocorrido o grande milagre da ressurreição. No geral, a câmara mortuária em si não é aberta para o público. Apesar disso, no ano de 2017, ela foi reaberta após passar quase cinco séculos lacrada. Ainda assim, mesmo que você não seja uma das pessoas de sorte que conseguiram visitar o interior do sepulcro, é possível visitar a capela que foi construída sobre ele e, claro, chegar bem pertinho e ver esse lugar tão importante para a religião cristã com seus próprios olhos. Número 3. Um pedaço da lua. E olha que a proposta aqui é bem melhor do que apenas ver pessoalmente um pedaço da lua, porque existem cinco lugares na Terra que permitem aos visitantes tocarem nela. Depois que a missão Apolo foi realizada com sucesso em 1972, os astronautas que embarcaram na missão trouxeram rochas e fragmentos da lua para que estes pudessem ser estudados aqui na Terra. Entre as rochas e fragmentos trazidos, cinco deles foram distribuídos por diferentes museus e países e em cada um deles é possível, literalmente, tocar na lua. Os museus se encontram na América do Norte, sendo três deles nos Estados Unidos, o Museu do Ar e do Espaço do Instituto Smithsonian, em Washington, o Centro Espacial Kennedy, na Flórida, e o Centro Espacial de Houston. O quarto museu que oferece aos seus visitantes essa experiência única é o Museu da Ciência da Universidade Nacional Autônoma do México, na cidade do México. E, por fim, o Centro Espacial Macmillan, em Vancouver, no Canadá. Em ambos os lugares, as amostras disponíveis para o toque são um tipo de pedra chamada basalto, formada por ferro, magnésio, plagioclásio e ditânio. Como será a sensação de ter um pedacinho da lua na palma da sua mão? Eu fico imaginando o que sobrou dessa pedra, porque depois de tanta gente tocando, ou será que não pode ser tocada por muita gente? Bem, eu nunca toquei. Queria que você tocasse. Número 4. Os portões da cidade de Babilônia. Aí sim, hein? Hã? Esse eu não vou mentir. Eu gostaria de atravessar. A cidade de Babilônia foi o berço da civilização mesopotâmica. Ela existiu onde hoje está situado o Iraque. Em meados do século XVIII até o século VI a.C., ela foi considerada a principal potência do mundo, também conhecida como a cidade. Era ali, por exemplo, que existiam gigantescas e impressionantes obras arquitetônicas do mundo antigo, como os jardins suspensos da Babilônia. E dizem até que ela, a Torre de Babel. Você lembra? Aquela da confusão das línguas? Hum, hum. Era por ali. Acontece que, apesar dessa cidade ter desempenhado um papel importante histórico, a antiga cidade de Babilônia foi completamente destruída com o passar do tempo. É por isso que a imagem de sua estrutura vive apenas no imaginário coletivo alimentado pelos estudos e pesquisas de arqueólogos que estudam a região. Mas a notícia boa é que é exatamente graças a esses estudos que o Museu Pergamon de Berlim conseguiu recriar uma réplica do portal de entrada principal da cidade de Babilônia. É uma réplica, mas para os amantes do assunto, quem sabe resolve. Esse feito só foi possível graças às descobertas arqueológicas de Robert Caldway, em 1902. Na ocasião, o historiador encontrou uma série de fragmentos que formavam o famoso portão azul, que continha felinos e outros animais grafados. A entrada da cidade foi recriada fielmente dentro do museu, permitindo que os visitantes passem pela mesma experiência que os antigos visitantes da agora extinta Babilônia vivenciaram naquela época. Número 5, o cérebro de Albert Einstein. Albert Einstein, famosíssimo físico responsável por, dentre outras coisas, ter desenvolvido a teoria da relatividade, veio a óbito em 18 de abril de 1955. Naquele dia, um dos médicos responsáveis por cuidar do corpo do recém-falecido físico era Thomas Harvey. Thomas sabia que o corpo de Einstein seria cremado, afinal, esse era o seu desejo. Mas, durante um surto de loucura ou de genialidade, o médico decidiu abrir o crânio do físico para salvar o seu cérebro das chamas, sem que ninguém soubesse. Thomas levou o cérebro para casa e assim o manteve mergulhado em produtos químicos por mais de 20 anos. Durante esse período, ele submeteu o órgão a diversos experimentos, chegando a dividi-lo, inclusive, em 240 partes. Após o órgão ter sido entregue a diferentes laboratórios, estudos puderam comprovar que, de fato, existiam diferenças morfológicas entre o cérebro de Einstein e o cérebro de um ser humano médio. Ainda hoje, estudos estão sendo feitos com o cérebro do físico, a fim de compreender de onde vinha e como funcionava toda a sua genialidade. Hoje em dia, por conta da grande loucura cometida pelo médico Thomas Harvey, é possível visitar e ver de perto o cérebro responsável por conquistar um Nobel. A última exposição em que o membro foi exposto aconteceu em 2018, na Alemanha. E então, se você tivesse que escolher apenas um desses itens para visitar e ver pessoalmente, qual deles seria? Me conta aqui embaixo e muito mais, tá bom? Aqui nos comentários. Deixe também o seu like, o seu gostei e se inscreva aqui no canal, porque tudo isso dá uma força, olha, enorme pra gente. Obrigado. Obrigado.